Mega Inauguração, Exclusive Lounge Beer, do nosso amigo Wellington Guedes. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 12, número 368, Setor Santa Maria, Japaí. Rua Pio 13, Setor Santa Maria, Japaí. Transcrição e Legendas Pedro Negri